E aí galerinha, já vamos vocês de Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala galerinha, aqui é a Ana ManiBlox! E hoje estamos aqui na nossa casa no Blox Buggy! Vamos apresentar agora pra vocês a mansão ManiBlox! Isso gente, olha só como está gigante! Muito linda, muito linda pessoal! Olha só gente! Olha o tamanho dela gente! Muito legal! Nós vamos fazer aqui um tour, vamos tentar mostrar em um vídeo, não sei se vai dar! Mas a gente pode fazer vários vídeos nessa casa, porque essa casa ficou muito linda gente! Sim gente, ficou muito linda! Então vamos começar a mostrar, né Vi? Aqui na frente tem uma cerca com um monte de florzinha! Aqui na frente tem, olha só, aqui na frente vocês já veem que tem muitos carros, olha só, tem um carro, umas motinhas! Tem carro lá dentro, na garagem, tem moto! Gente, olha o tanto de moto que a Vitória tem! Olha só, e tanto de bicicleta galera! Sim, e pessoal, todas essas motos e essas bicicletas vai ser pra que quando vocês entrarem no service junto com a gente, a gente possa fazer vários e vários vídeos juntos! Isso! Essa casa só foi feita porque vocês nos ajudaram pessoal! Vocês planejaram a casa, muitos inscritos planejaram como queriam que fossem a casa da família ManiBlox! ManiBlox, vocês ajudaram muito! Sim gente! Muitos inscritos doaram dinheirinho do jogo, mas a Vitória também trabalhou muito entregando pizza! Sim gente, eu trabalhei muito entregando pizza! Sim pessoal, ela passou mais de um mês só trabalhando e entregando pizza, trabalhando e entregando pizza pra comprar essa casa! Pra comprar não, né? Porque foi construída! Deu muito trabalho, né Vi? Sim, deu muito trabalho, mas o resultado ficou muito legal! Ficou muito legal! Muito obrigada galera, por vocês terem ajudado a fazer essa casa! Muito obrigada aos inscritos! Essa casa pessoal, não é só nossa, é de todos vocês, é de todos os inscritos do canal pessoal! Então vamos começar aqui, mostrar por esse lado aqui que tem um piano lindo? Sim, aqui temos um piano super lindo rosa, olha só gente! Pam 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 pam! Já vai tocar uma música e olha esse quadro que eu amei! Olha só esse quadro que lindo gente! Muito fofo a Vitória pegando uma borboletinha! Sim gente! Ai que lindo! Ai também aqui do lado tem o elevador! Sim, só que a gente vai só daqui a pouco! Só depois! Isso! Vamos mostrar primeiro esse primeiro andar! Sim, ai aqui já, aqui ó, temos uma cozinha! Sim, a cozinha rosa gente! A mansão rosa! É toda rosa! Parece a casa da Barbie! Sim, ai aqui temos comida! Vou comer até uma maçã! Se tiver algum inscrito aqui pode entrar! A gente vai dar permissão pra todo mundo! E gente, olha essa sala que fofa! Muito fofa! Gente, olha isso! Tem vários brinquedinhos! Ai gente, eu amei esses brinquedinhos! Gente, que fofo! Linda, Vi! Esse daqui, eu adorei! Você pôs o quadro lá em cima, Vi? Ah, eu pôs! Tem quadro! Tem quadro! Aí aqui nós também temos um banheiro, né? Pra gente tomar banho! E olha só, a gente tem uma banheira! Que chique! Muito linda! E aqui temos três chuveiros! Muito, muito linda! Vou até passar aqui um perfuminho! Ó, vou passar um perfume rosa! Eu também tenho que passar pra mim ficar bem cheirosa! Ai, eu amei esse banheiro! Ficou tudo assim, rosinha, azul e roxo! Sim, gente! Que linda, gente! E a decoração da sala também eu amei! E você olha essa lareira! Ficou muito linda, gente! Linda, 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 gente! Dá pra fritar marshmallows aqui, gente! Olha isso! Nossa, eu quero! Eu quero, eu quero! Você clica aqui, ó! Marshmallows! Olha só! Que amou, gente! Agora vamos mostrar a parte de fora, que é a parte... Oi, linda! Uma inscrita! Ah, um beijo! Muito linda! Vamos dar permissão pra ela, Vi? Sim, ela é a Kawan... 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 Vamos lá! Amiga, vamos dar permissão! Pessoal, todos que vierem na casa da Vitória Mine Blocks, da Mansão Mine Blocks, vão ter permissão pra brincar, pra andar nos carros, pra andar nas motos, tá? Pra deixar toda limpinha! Sim, você pode entrar aqui, tomar banho, amiga! Sim! Você pode comer, a casa é sua! Sim, agora vamos mostrar a parte de fora, galera! Aqui, gente, é uma sala muito legal! Olha isso, gente! Um salão de festa! Olha aqui, gente! O que a gente tem aqui? Tem um palco! Tem um palco! Temos um palco! Calma aí que é muita coisa pra mostrar! Muita coisa! Vamos ter calma! Sim! Temos aqui, ó, um palco pra você cantar e temos outro quadro! E aqui dá pra fazer desfile! Sim! Se vocês quiserem que a gente faça stop aqui, vai dar certo! Sim! Olha só, aqui também temos pipoca! Vou comer, vou comer, vou comer! Vamos mostrando aqui a baladinha e comendo! Temos outro piano! Gente, essa casa aqui, todo mundo gosta de música nessa casa! Olha o tanto de instrumentos musicais! Tem guitarra, vou até tocar uma guitarra! Olha só! Que lindo! Amei, amei, amei! Deixem a nota da nossa música, né? Ai, gente, que legal, pessoal! Adorei! Tá, gente, vamos sair! Só que, galera, eu vou mostrar direitinho a piscina quando tiver de dia, porque não fica muito iluminada a piscina! Aqui é a lavanderia! Aqui a gente tem uma lavanderia, gente! Sim, pessoal, olha que bonitinho! Então, depois a gente grava um vídeo só lavando roupa! Ah, eu traguei a escrita, coitada! Amiguinha, mas ela tá com permissão pra ela tomar banho, amiga! Pode tomar banho! Pode tomar banho! Vamos ver que a cozinha a gente já mostrou, a cozinha da barra de rosa! Sim, a gente já mostrou! Olha que linda! Não, gente, eu já quero morar nessa casa! Eu também, gente! Deixa eu só pegar aqui um cachorro quente! E eu também vou pegar... Hot dog! Eu vou pegar o quê? Esse iogurte! Olha que delícia! Gente, olha que delícia! Ai, tem uma amiguinha aqui! Linda, pode entrar! Pessoal, nós vamos fazer muitos vídeos nessa casa! Não se preocupe se você não conseguiu gravar com a gente hoje, porque nós vamos fazer encontrinhos, várias coisas legais e vocês nem imaginam o que tem aqui em cima! Eu vou pelo elevador, né? Eu já até me perdi, Davi! Eu já subi, eu já tô no segundo andar! Ah, é? Ah, é? Eu vou de elevador! Tá, então vem! Subindo! Uhul! Vem, a menina fica do lado de fora! Ah, tadinha! Vem, amiga! Ah, bu! Eu que te dei um bu! Gente, olha que legal! A gente tem aqui como ficar sentadinhas aqui pra ver... Aqui, tem uma sacada pra gente ficar vendo a piscina quando tiver de dia, né? Gente, olha a nossa pose! Olha, super relax! Gente, relax! É muito fofo, não é, Vi? Sim, olha isso, gente! Olha que lindo! Relaxando com a perninha pra cima! Sim! E esse é o segundo andar, pessoal! Sim! Aqui tem uma foto gigante também da Vi! Sim, tem várias fotos, olha isso! Vamos tentar colocar outras fotos depois, é porque não deu pra colocar outras que não carregou as fotos! E, gente, olha só que fofinha essa janela! Dá pra ficar sentadinha! Muito fofa! Muito fofa, gente! Eu amei essa janela! Sim! Aqui tem mais cadeirinhas! Sim, olha só que legal! Tem outro quadro! E olha o quadro que tem aqui! Eu amei esse quadro, gente! Olha só! Da família Mineblocks, gente! Gente, é muito fofo! Eu estou segurando uma florzinha, o papai e a mamãe, gente! Eu adorei essa foto! Muito linda! E essa flor é a flor que a Vitória dedica pra todos vocês, né, Vi? Sim, gente! É a florzinha! Então, olha só! Ai, sério, gente! Olha esse quadro aqui! Eu estou só enrolando pra não mostrar o quarto, porque tem preta! O quarto da Vi! Vamos mostrar? Vamos! Eu vou ficar aqui em suspense em um, dois, três e abre aí, mamãe! Vou abrir, vou abrir! Pode mostrar! Vai abrir! Olha isso, gente! Gente, eu não quero morar nessa casa! Olha que quarto maravilhoso! Primeiro, vamos ver aqui a cama! A Miguinha está perguntando onde é o banheiro! Eu vou escrever pra ela aqui, no primeiro andar! Aham! Gente, aqui nós temos meio que um closet aberto! E aqui, gente, dessa janela dá pra ver ali a roda gigante e a piscina! Aí aqui... Aí nós conseguimos ficar nessa cadeirinha aqui! Gente, é uma cadeirinha de balanço! Olha que fofo! Dá pra balançar na cadeira, eu não acredito! Sim, gente, olha aqui! É muita fofura! Ai, eu vou apertar esse boneco! Gente! Aí aqui dá pra... Eu vou apertar a sua esquina! E olha eu aqui! E, gente, olha esse quadrinho! Olha que fofinho! Ai, tem quadrinhos aqui também! E, gente, alguns não estão com imagem, porque a gente ainda vai colocar! Sim! E olha só a pintura que a Vitória fez! Olha só, gente! Eu tava pintando aqui, olha só! Pintando! Vamos deixar o detalhe aqui do cabelo rosa! Que lindo! Muito fofo! Agora... E olha! Gente, eu não sei pra qual lado eu acho que... Ah, é verdade, gente! Temos aqui uma penteadeira! Sim, tô aqui sentadinha! E eu acho que eu vou até me maquiar! Eu vou fazer aqui... Eu tô fazendo aqui uma prancha, né? Porque... Tá... Eu tenho que fazer aqui uma prancha! Olha que legal! Gente, que lindo! Vi! Olha isso aqui! Eu vou me maquiar! Eu vou fazer um perfume! Fazer um perfume? Vou me perfumar, né? Olha só! Eu vou passar aqui uma... Ah, é claro, gente! Gente, desculpa! A gente começou o vídeo e não passou nenhuma maquiagem pra ficar mais bonita! Ai, meu Deus! Pentear o cabelo, tá... Eu acordei agora, gente! Muito legal, gente! Deixa eu passar uma prancha no meu cabelo! Meu cabelo tá um pouco, assim, espetado pra cima! Sim! Tá muito lindo! Aqui tem as roupas! Você já mostrou, Vi? Sim, eu já mostrei! As roupas! O que é que falta mais mostrar? Esses sofazinhos, pessoal, ficaram lindos, não ficaram? Ficaram! Olha que fofo! Sim, muito lindo! Esse quarto tá todo nas cores de rosa, azul, bebê e roxinho, que são as cores preferidas da Vitória! Sim! Gente, eu amei esse quarto! Tem varanda pra todo lado! Olha aqui! Sim, olha só, gente! Tem uma varanda aqui! Olha, tem varanda aqui! Oi, mamãe! A varanda vizinha! Oi, Vi! Oi! Tudo bom, vizinha de varanda? Bu! E aqui tem um cantinho da leitura! Você já mostrou? Tem aqui, ó, o cantinho da leitura que a gente pode ficar lendo! E aqui também temos outra varanda que tem um puff! Olha que lindo, gente! Tem vários... Ai, tem uma coisinha aqui, gente! Esqueci o nome de olhar pras estrelas! Um microscópio? Não! É um telescópio! Telescópio! Olha só, a gente fica... Vendo as estrelas! As estrelas, muito linda! Muito linda! E, galera, olha a gente aqui na varanda! Vamos sentar aqui, mamãe! Vamos sentar aqui! Ai, eu vou sentar aqui nesse puff rosa da Barbie! Olha isso, gente! Que chique! Pessoal, que pena que esse server só dá pra entrar 12 pessoas! Sim! Porque essa casa é muito grande e a gente quer fazer muitos e muitos encontrinhos aqui! E nós queremos não, nós vamos fazer! Sim! Então, todos vocês vão estar convidados! E só dá pra entrar 12, mas a gente vai entrar várias vezes no server! Então, vocês vão ter a oportunidade de entrar e jogar com a gente! Isso mesmo! E de dormir na casa, de brincar! E, gente, eu não quero dar muito spoiler, mas o quarto de cima, eu já tô dando um pouquinho de spoiler, mas é o quarto do papai e da mamãe! Pessoal, eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo! Sim! No vídeo 2, nós vamos mostrar o terceiro andar da casa, que tem uma surpresa! Tem! Uma surpresa! A Vitória construiu uma surpresa, que é um quarto especialmente pra os inscritos! Sim, gente! Então, se vocês quiserem assistir o próximo vídeo, deixem aqui muito like, comentem a nota que vocês vão dar pra essa casa! A gente tava muito ansiosa pra mostrar, porque a gente já tava construindo há um tempinho! Sim! Então, foi revelada a casa, mas a gente não terminou o tour! Então, nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo, né, Vi? Isso mesmo! Então, se vocês gostaram, já deixa o seu like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Até o próximo vídeo! Não percam a parte 2, que tem muita coisa pra gente mostrar nessa casa ainda! Falta piscina! Nossa, falta! Essa área de lazer, tem muita coisa legal pra gente mostrar! Tem muita coisa! Então, tchau! Tchau!